É, Rafa, pelo visto, o Miguel não vem mesmo. A gente saquei há um tempão. Ai, que pena. Eu queria tanto falar com ele. Ele tá gravando aquela novela da Record, a Terra Prometida. Ah, ele deve estar sem tempo, deve estar aprendendo o texto. Verdade. Agora eu acho que só vou ver o Miguel na TV mesmo. Para com isso. Vamos subir, então. Vamos estar ventando muito, tá meio frio. Vamos pedir uma pizza. Mariana, olha quem tá vindo ali. Não é o Caduchon? Ai, meu Deus, é ele mesmo. Oi, meninas, tudo bem? Nossa, Mariana, você tá tão bonita. Mariana, fala alguma coisa, vai. Meu Deus, eu falo, a minha voz não sai. O que tá acontecendo comigo? Mariana, você tá bem? Mariana, oi, tudo bem? Amiga, e agora? Eu perdi minha voz. Fala alguma coisa. Ah, Cadu, a Mariana tá rouca. Ela cantou muito e acabou perdendo a voz. Sério? Poxa, é bem agora que eu ia chamar vocês pra ir na festa da Laurinha. Vocês não querem, não? Festa? Mari, festa. Ai, meu Deus. Logo hoje, que ele tava me convidando pra uma festa. Ai, eu não acredito. Diz que nós vamos sim. Ah, acho que vamos sim. Espera a gente. Sério? Que bom, meninas. Tô esperando você, hein, Mariana. Quero falar com vocês sobre a peça do Tarzan. Tchau. 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 Festa? Mari, festa. Hum? Foi? Deu pra pegar?